Olá pessoal, esse paredão que vocês estão vendo é uma cortina feita com CD e o fundo da lata, ok? E eu vou ensinar para vocês passo a passo essa ideia que eu tive, que é muito simples e linda, impactante, muito legal. Tanto a luz natural como a luz normal, dá esse brilho maravilhoso. É uma cortina diferente, estava enjoada da mesmice e hoje eu vou ensinar o passo a passo para vocês, ok? Coisa prática e rápida, CD e fundo da lata, não tem segredo. Mas como eu inventei, né? Não copiei de ninguém, eu inventei. Espero que vocês gostem, ok? Se gostar, compartilhe. Aceita e encomenda também.